A gente sabe que sábado vai ser um jogo muito difícil, tem muitos jogadores de qualidade lá, então o professor vai procurar trabalhar da melhor maneira possível, para que ele possa colocar os nós ali e a gente possa ir em busca do resultado, que a gente sabe mesmo que é um confronto direto, já que o Santa Cruz está lá embaixo e eles vêm para cá para o tudo ou nada, então vamos ter muita inteligência para que a gente possa fazer uma grande partida. Dentro desse tudo ou nada, como é que vocês esperam esse Santa Cruz, uma equipe que está lá embaixo, vai ter que jogar para cima porque precisa dos três pontos, mas também pode também ficar atrás e esperar o Brasil um erro para, dentro desse erro, conquistar o seu resultado. É um jogo, como tu falou, de inteligência para ver como é que o Brasil vai sair nessa partida? Com certeza, a gente sabe que tem jogadores muito experientes lá, então sabem o quanto é difícil jogar aqui dentro do Bento Freitas, eles vêm para cá para esperar um pouco, ver como é que a gente vai se suportar aqui dentro, mas a gente sabe que aqui dentro a gente tem que se impor, tem que desenvolver a melhor maneira possível o nosso futebol, para que a gente possa fazer os gols e conseguir o resultado positivo. Marlon, qual é a importância agora nesse momento do Brasil, Brasil em situação ainda meio incômoda, três pontos do Z4, jogando contra um time que está quase caindo, como é que vai ser a intensidade desse jogo? do jeito que a gente vem jogando aqui dentro, jogando para cima em busca do resultado, mas sabendo que tem que ter bastante inteligência, porque a gente sabe que a equipe do Santa Cruz vem também em busca do resultado, então a gente tem que procurar se impor para que a gente não possa ser surpreendido aqui dentro. Marlon, ano passado, nessa época da competição, restando aí nove rodadas, o Brasil já havia conquistado seu primeiro objetivo há muito tempo, alcançado ali os 45 pontos e mais, estava brigando pelo G4, esse ano está bem diferente. A tensão é maior, como é que vocês lidam com essa situação de ter a cada rodada buscar pontos para se manter na Série B? Então, a gente nunca espera estar na posição que a gente está hoje, só a três pontos ali do Z4, mas a gente está tranquilo, a gente está procurando trabalhar, o professor procura estar conversando bastante com nós ali durante o treinamento para passar tranquilidade, para que quando chegar ali na hora do jogo, a gente possa desenvolver o nosso futebol da melhor maneira possível. Como é que foi essa tua volta ao Bento Freitas, depois de muito tempo, contra o Juventude, tu teve a lesão e retornasse como titular justamente contra o Juventude aqui dentro, né, do Bento Freitas e fez uma boa partida. Como é que foi esse retorno a jogar dentro de casa? Então, né, foi, eu fiz as contas, deu três meses, né, foi um momento muito difícil, né, pelo que eu passei, um jogador, que eu sou um jogador que eu nunca tive lesão e foi minha primeira lesão, né, aconteceu alguns problemas minhas, mas a gente procurou resolver dentro do clube, né, e resolvemos, e eu fiquei feliz, né, de poder voltar a pisar o Bento Freitas e ajudar a equipe, né, foi um jogo difícil contra o Juventude, a gente sabia que a gente precisava daqueles três pontos e foi muito importante, né, só que agora o pensamento está focado todo no Santa Cruz para que a gente possa fazer outra grande partida e procurar somar os três pontos que vai nos ajudar muito na tabela de classificação. Você falou aí, então, o pensamento, claro, no Santa Cruz, dentro do vestiário, o que que se fala? Se estuda a equipe? Como é que vocês estão vivendo esse momento aí? Estamos estudando, né, é o que a gente fala, né, a equipe do Santa Cruz é uma equipe muito forte, está passando por essa dificuldade na competição, como várias outras equipes, né, então a gente está procurando estudar, o professor procura passar os vídeos para nós ali, da equipe do Santa Cruz, para que a gente possa estar bem atento nos pontos fortes dele, para que a gente não possa ser surpreendido aqui dentro. Bom, Marlon, acho que é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de conversar contigo, assim, de maneira mais tranquila, né, e até tens as oportunidades, assim, tu desejais, porque durante esse longo tempo parado, muita coisa foi falada e se o jogador ficasse muito calado, não acabasse de não te manifestando. e a gente até questionava, né, por que que o Marlon está fora e o Marlon não quer jogar, o Marlon não está afim de jogar e o Marlon não consegue se recuperar e por que que o Marlon não volta e, geralmente, se cobra daquele que pode dar, jogador de qualidade. Tu foi, sem dúvida alguma, um dos maiores jogadores, melhores jogadores do Brasil o ano passado no Brasileiro, né. Acabou deixando chateado alguma situação, alguma coisa que foi falada, que não condiz com a verdade, né, o que que tu imaginou nesse tempo aí afastado? Então, o que aconteceu foi que eu não era acostumado a machucar como eu machuquei aqui no Brasil, né, e como eu acabei machucando, eu achei que era uma recuperação bastante rápida e acabou que não foi, né, então eu acabei me estressando um pouco. E acabei falando algumas coisas que não deveria falar e acabamos se entendendo ali dentro do vestiário, tanto eu como algumas outras pessoas, né, e tanto que essas pessoas trouxeram especialistas pra cá, pra dentro do clube, pra tentar ajudar e, graças a Deus, consegui me ajudar e foi uma parte que eu procurei me preservar mais, né, porque eu estava muito ansioso, estava com muita vontade de voltar a jogar e não conseguia, mas agora, graças a Deus eu estou bem, eu agradeço a todos que se incumbiram em conseguir me ajudar a recuperar e hoje eu estou pronto aqui, espero que se o professor optar por mim sábado, eu vou estar à disposição e procurar ajudar o time a conseguir um resultado positivo. Isso também é bastante importante na bola parada, né, um jogador que tem essa qualidade de cobrança de falta, descanteio. Nesses jogos decisivos que tem por vir agora, é um detalhe que tu acha que vai ser importante também pra definir as partidas, como foi contra o Juventude, uma cobrança de descanteio, o gol do Lincoln, é algo que tu é especialista e tu acha que é um detalhe que está definindo partidas? Com certeza, né, é o que a gente fala, né, nós temos que pegar os detalhes, né, e detalhes são os detalhes que decidem uma partida. Então, se for uma bola parada ali e a gente conseguir fazer um gol, vai ser de suma importância, né, a equipe está focada em um só objetivo que é conquistar os três pontos. Então, a gente vai lutar em busca disso pra que os três pontos podem vir e a gente possa abrir três pontos a mais que o Santa Cruz, né. Pois é, tu entende-se que o Santa Cruz, pela necessidade de vencer, vai vir fechadinho aqui, como a maioria das equipes vem jogar contra o Brasil, não digo aquelas equipes que estão lá em cima, como o próprio América veio aqui e tudo, mas o Santa Cruz, tu entende-se que vai querer propor o jogo, vai querer se atirar pra cima do Brasil ou vai jogar só pensando, quem sabe, no contra-ataque, tipo o que o Luverdense fez aqui e que acabou se dando bem? Então, né, é o que a gente fala, né, as equipes vêm aqui dentro do Metro Feito estudar um pouquinho o Brasil, né, como aconteceu com o América agora, né, estudou no começo o Brasil e depois começou a se soltar. Então, é isso que a gente espera que o Santa Cruz venha fazer aqui, né, estudar ali no começo ali e depois se soltar, né, até porque tem grandes jogadores lá, tem jogadores de muita qualidade, então eles vão estudar um pouco a gente, mas a gente sabe que a gente está lidando com uma grande equipe, então a gente vai procurar ter bastante atenção ali atrás também, pra que a gente não possa ser surpreendido aqui dentro.